Sou mais um nessa lista, patarás esquina Fazendo minha vida, vendendo essa coca Preto foge da polícia, novo tá cheio de malícia Não é no crime, desenrola Que na quebrada é pouca opção Vários tenta jogador de bola Ninguém apoia, então ninguém decola Doze de idade tá cheirando cola Tô sem paciência pra esse povo branco Privilegiado, quem achar que é fácil Tudo lindo, gratidão por tudo Meu dedo do meio, me chame de baixo Vai no bairro pra ver como é Nego com 15 morre dentro de casa Vários alcolas têm depressão A vida é difícil, então não engasga Vejo os parceiros de pensar na mão No peito só de um filme violento Mãe de joelhos com terço na mão No final de tudo, o fim é sangrento Faro fino, instinto primata Tô de prata, você de gravata Pretos unidos te mata Preto divide e se mata Tô na pista, nota a placa Bagulho é doido do lado de cá Bagulho é doido aqui no baixo sul Paraíso pra você que não vir Vive dentro da mansão de bambu Representando o meu povo de cá E no meio de vocês Não vou ser só mais um De rolê com seu 4x4 Esgoto aberto Só mais um nessa lista Pra tá nas esquinas fazendo a minha vida Vendendo essa coca Preto foge da polícia Novo tá cheio de malícia Nós no crime desenrola Que na quebrada é pouca opção Vários tenta jogador de bola Ninguém apoia então ninguém decola Doze de idade tá cheirando cola Cê é snap, nego flow sem desespero Fazendo dinheiro e ela quer centavar O mano encana, cuidado bacana Quando falta grana, nós manda buscar No capila fama, pro douticabana No corpo da patroa, tudo atrajada Tamo na favela e na vila marcada Tudo cabuloso pela quebrada Tô trabalhando pra não falta nada Inspiração, sou subidandara Só visão, peça, mulegada Tô bonde na pista, tô de prata Pequena, é bunda balançando Quanto grave treme, cerveja no copo Camisade, time, cabelo na régua Essas pá te rende, o quê? Almejando essa vida, cara Não paro por nada, não salto o foco A drogada saber que o bota é Sempre disposto, chapada e fé Vai no mano na vida, louco Uns estão na boca, outros estão na pista O sistema como sempre racista Seja melhor, não desista